olá tudo bem então esta é a minha segunda meta passar pra vocês 262 pontos logicamente que todo livro é assim você começa com os pontinhos mais simples depois logicamente com o decorrer né eles vão ficando mais elaborados mesmo que seja aqueles mais simples vinhos eu vou passar um por um até o final ponto fantasia número 12 é a mesma coisa que o número 10 né eu acho que na hora de editar o livro eles fizeram errado com certeza né é tantos pontos que até eles se confundem então é logicamente que nesse livro eu andei olhando e tem um pontinho e outro que a mesma coisa do outro livro dos 80 pontos né e mas caso eu fizer igual né e postar novamente não vai ser culpa minha tá porque são muitos pontos e a gente pode realmente se confundir tá bom então é o seguinte na foto número 10 é desse ponto aqui na parte de cima eles terminam desta forma tá e se vocês repararem na foto número 12 aqui eles colocaram um pontinho alto a mais né eu achei mais bonitinho assim então é isso se vocês tiverem gostando bastante dos vídeos de pontos deixa bastante joinha pra mim ok eu agradeço fico muito feliz se quiserem comentar também fique à vontade tá então é isso gente compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima beijos tchau e aí e aí e aí O que é isso?